Inauguração Veste Casa Mega Loja em Blumenau, no dia vinte e três de novembro às dez horas. Pratos de cerâmica, varejo, a partir de onze e noventa e nove cada. Atacado, a partir de dez e dezenove cada. É a partir de dez e dezenove. Mega Veste Casa Blumenau, não perca.